Saudações pessoal que não tem um tostão no bolso Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no nosso canal E no vídeo de hoje, como vocês viram na thumbnail, eu vou ensinar vocês a como conectar o seu PS4 na internet via Wi-Fi Pessoal, sim, é isso mesmo, tipo, pode ser uma coisa muito simples, muito boba, mas tem gente que não sabe Então estou aqui para ajudar vocês, é isso mesmo, então vem comigo Bom, meus amigos, como vocês viram aí nos outros vídeos, né, que eu ensinei vocês a como fazer também um hard reset Que isso quer dizer o quê? Resetar o seu PS4 em modo de fábrica, né, como se ele tivesse ligado pela primeira vez Já fiz esse vídeo, já o cardzinho vai aparecer aí em cima, beleza? No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a como conectar o seu PS4 na internet via Wi-Fi E também vou fazer um vídeo de como vocês podem conectar o seu PS4 via cabo na internet, beleza? Bem simples e bem fácil, mas no vídeo de hoje, como vocês viram aí e sabem, é através do Wi-Fi, beleza? Então, ok, como vocês estão vendo aqui, essa aqui é a tela principal do PS4, tá? Eu vou subir aqui, né, como você pode ver tem as opções aqui, tá? E por que eu estou fazendo esse vídeo, pessoal? Porque, como vocês sabem, o PS4 é um videogame que precisa muito, né, da internet, né? A maioria das suas funções só realmente funciona através da internet Então, se você quiser ver jogos, ver biblioteca de jogos, você precisa estar conectado à internet E aqui, no caso, eu não estou Então, bora lá! Vocês vão aqui nessa pequena maleta aqui, que é as configurações Você vai apertar X, tá bom? E agora você vai em rede, né, esse pequeno globozinho aqui, ó Que fica entre configurações de login e notificações Então, você vai clicar aqui em rede, você vai apertar X, tá? Apertei X e aqui você vai configurar a conexão de internet, né? Configurar a conexão à internet, beleza? Então, você vai apertar aqui X e aqui, como vocês estão vendo, tem essas duas opções Usar o Wi-Fi e usar o cabo de rede LAN Então, no vídeo de hoje, como eu falei, vou ensinar a vocês como fazer pelo Wi-Fi Lembrando que você tem que ter uma internet com moldem, não moldem com internet Quer dizer, na sua casa, né, que tenha Wi-Fi, ok? Então, você vai fazer fácil ou personalizar Eu sempre indico o fácil, tá? Porque ele vai procurar automaticamente Então, fica bem mais fácil Então, vamos deixar aqui em fácil, apertar X Apertei X e ele agora vai procurar a rede, tá bom? Ó, e pronto, aqui tá todas as redes aqui, no momento, tá bom? E eu vou aqui no da minha amada, que é a LN Eu vou clicar aqui em X, tá? E ele vai agora pedir a senha Assim que eu colocar a senha, já já eu volto Bom, meus amigos, como vocês estão vendo, eu já coloquei a senha, tá? Eu ocultei a senha, porque, né, isso é uma coisa pessoal, ok? Agora você vai apertar R2 no seu controle, pronto E vai apertar em OK, que é o X Você vai apertar o X no OK, na opção OK Agora vamos ver se a internet vai conectar, né? E também, assim que ele conectar a internet Talvez ele fique um pouco lento Porque é a primeira vez que ele tá conectando Então ele precisa, provavelmente, já fazer alguma atualização, né? Baixar algum recurso, entendeu? E pronto, ó Agora sim, ó O software se chama versão 10, né? Tem ali, ó Tem uma atualização já pra fazer no próprio PS4 Aqui, ó Ele tá dizendo aqui Testar conexão à internet Você vai testar pra ver se tá tudo certinho, né? E pronto Aí você vai fazer as verificações Aí vai obter o endereço Tá bom? Ó Pronto, ó Teste de conexão concluído SSID Obter endereço de IP E conexão à internet Tudo êxito Quando tiver escrito assim Tudo êxito É porque está funcionando normalmente Então, beleza, ó Agora eu estou na internet Como vocês estão vendo aqui, ó Agora eu posso ir na Play Store Ó, mas só que ele tá pedindo pra poder atualizar Porém isso que vai ficar para um outro dia, tá bom? Vamos ver aqui as notificações, ó A atualização aqui que ele já está fazendo Essa aqui é a versão 10.00, né? Essa aqui já é a atualização que ele tá fazendo, ó Do próprio videogame, ok? E é isso, pessoal Agora que tá com a internet Ele vai se atualizar, obviamente, tá bom? E depois eu vou mostrar pra vocês Como vocês podem conectar o seu PS4, né? Internet via cabo LAN, ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo O vídeo é curtinho, pessoal Espero aqui pra poder ajudar vocês Que são novos no mundo do Playstation 4, beleza? E é isso aí Comente aí Eu quero saber se os vídeos que eu estou fazendo Estão ajudando vocês, tá bom? Que isso é muito importante pra mim, ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo E até a próxima! Valeu!